E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer o solo money glitch de fichas infinitas melhorado? Bora lá então pessoal, exatamente, se você quiser fazer solo, você vai precisar ter a missão 56 carne fresca do modo história. Se você já fez esse glitch alguma vez e já tem ela carregada no seu save, basta você iniciar o glitch aqui mesmo do modo história. Agora se você não tem, você vai precisar repetir a missão ou fazer a missão desde o início. Quando terminar a missão, você vai aparecer com o Michael no banheiro, você sai correndo, vai para o quarto, coloca a seta para a direita para entrar na cama. E aí você vai salvar o arquivo, depois de salvar, você aperta o botão options, vai em jogo e carrega o jogo que você salvou, ok? Agora se você já tem esse jogo carregado, não tem problema nenhum, pode iniciar aqui do modo história como eu vou mostrar para vocês agora. Outra coisa, eu estou utilizando o meu MTU 710 para eu ficar sozinho na sessão pública. Como é que você faz isso? Você vai em rede, vai nas configurações da internet, você vai colocar em personalizar, depois que você colocar personalizar, você vai colocar tudo automático, exceto o MTU. O MTU você vai digitar 710. Dessa forma, o glitch vai ficar um pouco melhor nas telas de carregamento, porque as telas de carregamento demoram muito. Dessa forma, vai demorar um pouco menos e você vai entrar sempre em sala pública sozinho, sem o risco de alguém atrapalhar o seu glitch. Beleza, pessoal? Então eu quero aproveitar e pedir para vocês agora, desde o início, aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Por favor, não seja econômico, dá like nesse vídeo, você vai ajudar muito a divulgação do vídeo e a divulgação do canal. Muito obrigado mesmo, não esqueça do seu like, beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho o save salvo, eu vou apertar o botão options, vou em jogo e vou carregar o jogo que eu salvei, carne fresca. Depois, pessoal, que começar a carregar, vai aparecer para mim, ou meu personagem Michael, em seguida vai aparecer o logo e uma tela preta, o logo do GTA, ou já vai aparecer o logo do GTA. Essa parte às vezes buga, ou às vezes já aparece a tela preta. Faça sem parar daqui mesmo, ok? O meu vai aparecer o logo na sequência. Estou carregando, super acelerando o vídeo, em algumas partes do vídeo eu vou super acelerar naquelas telas de carregamento. Vai aparecer para mim o logo, em seguida vai aparecer uma tela preta. Na tela preta eu vou colocar o seta para baixo e segurar, e o R3 para baixo. Aí solto os dois. Cancelo esse alerta, puxo o celular, vou na internet, não atendo a nenhuma ligação, aperto o botão Options, na internet, vai GT Online, Criador. Chegando no Criador, ou você vai criar uma captura simples e vai salvar, ou vai carregar uma criação, se você já tiver a captura. Carregar criação, salva, em seguida você vai testar. Pessoal, tem várias dicas importantes no final do vídeo. Tem muita gente que eu tenho que agradecer as dicas que me passaram, e tem dicas novas para salvar no final. Também vai ter dicas nos comentários fixos. Clico para testar. Se você não tem a missão e não quer fazer solo, você pode fazer com o amigo. Com o amigo funciona também para o Xbox One. Agora eu vou lá na rede, nas configurações da internet, vou colocar o cursor em cima da rede, nessa tela. Vou apertar o botão PS duas vezes rapidamente para voltar para a tela anterior. Vou apertar o botão Options, vou em GT Online, jogar GT Online, uma sessão apenas por convite. E no alerta, eu vou confirmar o alerta e rapidamente vou apertar o botão PS duas vezes bem rápido. Confirma, botão PS duas vezes bem rápido, desconecta a internet, aperta o botão PS duas vezes bem rápido de novo para voltar para a tela anterior. Confirma esse alerta, aperta o botão PS duas vezes bem rápido e aí reconecta a internet. Aperta o botão PS duas vezes bem rápido, volta para a tela anterior. Você vai cair no modo história. No modo história, você vai aguardar receber uma ligação do Simeon. Somente quando você receber a ligação do Simeon, você vai aceitar, vai apertar o botão Options e vai colocar uma vez seta para a esquerda para ir no editor Rockstar e aí vai clicar no modo diretor. Vamos aguardar. Assim que ele ligar, você aperta X para aceitar e aperta o botão Options. Seta para a esquerda, X de novo, modo diretor e X. Confirma. Quando você chegar no trailer, você vai nas configurações e vai mudar a hora do dia colocando uma seta para a esquerda, meio dia. Configurações, seta para a esquerda, volta, vai em atores, personagem do modo história, Franklin e X. Agora você vai precisar fazer um teleporte para algum cinema. Já estou em um, mas preciso ir para outro para abrir o cinema. Vou marcar no mapa apertando X. Bolinha para voltar. Menu interativo. Localização, uma seta para a esquerda em destino, aperta X. Às vezes essa tela preta pode demorar um pouco. Aguarde. Isso é normal. Veja que está demorando bastante. Só aguardar. Vai até a porta do cinema, fica encostado na porta, aguarda aparecer para vocês a mensagem para colocar a seta para a direita no canto superior esquerdo da tela. Apareceu. Aperta o menu interativo. Clica voltar ao trailer. Aperta X e seta para a direita rapidamente. Agora você vai apertar o botão Options, vai em GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas por convite. Vai confirmar o alerta, vai apertar o botão PS duas vezes bem rápido e vai desconectar a internet. Aperta o botão PS duas vezes bem rápido, vai receber um alerta, você confirma, aperta o botão PS duas vezes bem rápido, reconecta a internet e aperta o botão PS duas vezes bem rápido para voltar para a tela anterior. Tem que acontecer isso. Agora você vai um pouquinho para frente, duplicou o personagem, eu vou apertar o botão Options, vou em GTA Online, Criador. Se por um acaso naquela parte duplicar, você vai ficar muito tempo assim nas nuvens, fecha e começa de novo. Na hora que você for duplicar o Franklin. Chegando no criador, eu vou desconectar a internet e vou confirmar esse alerta. Agora eu vou clicar em sair do GTA Online. Assim que aparecer tela preta, aperta o botão PS duas vezes rapidamente, reconecta a internet e agora você vai achar algum jogador, algum amigo seu que apareça atividades recentes e apareça iniciar GTA Online. Você vai clicar para iniciar GTA Online e vai apertar quadrado para cancelar o alerta. Essa tela pode demorar bastante tempo, então eu vou super acelerar o vídeo nessa parte. Você pode também utilizar as suas atividades recentes. Chegando na sala, se você não estiver utilizando o MTU 710, igual eu expliquei lá no comecinho do vídeo, você pode simplesmente apertar o botão Options aqui, vai em Opções e coloca Ativar Modo Passivo. Importante, organização de partida você deixa fechada. No local de restauração, você vai colocar a sede do Motoclube. Vamos procurar. Depois de você colocar a sede do Motoclube, você vai trocar o traje para carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela e salvar a última localização. Vai no menu Interativo, clica em cima de Objetivo uma vez, ou Objeto uma vez, bolinha para voltar, vai no traje, troca o traje e espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Aperto o botão Options, vai jogar um serviço, pode ser qualquer missão criada pela Rockstar, qualquer uma. Serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, e eu vou na primeira missão, que é um serviço titânico. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou em Invasores da Base, porque o serviço titânico às vezes dá uma bugada. Invasores da Base, confirmo. Tela de carregamento, às vezes, demora um pouco, sempre aguarde. Eu vou confirmar as definições e vou clicar em Jogar. Confirmo o alerta. Essa tela demorou um pouquinho para mim, então acelerei o vídeo nessa parte. Chegando no serviço, eu vou colocar o cursor em cima do personagem Franklin, do modo história, e vou dar bolinha para cancelar o alerta. Vai dar uma super bugada. Aqui eu vou deixar em velocidade normal. Eu continuo no serviço titânico com Franklin. Agora, pessoal, eu vou apertar o botão Options e vou clicar em Juntar-se aos membros do comando. Importante! Se você tiver um comando criado por você, e você seja a única pessoa desse comando, é muito mais fácil fazer esse glitch. Veja a bugada que vai dar. Isso é normal. Confirmo essa falha. Estou super acelerando o vídeo nessa parte, porque essas telas podem demorar. Chegando aqui na sede do Motoclube, você pode cair no limbo, que aconteceu comigo, tá bom? Se cair no limbo, você volta para a sede do Motoclube. Onde você aparecer, você vai para a sede do Motoclube, só isso. Ou você vai aparecer lá dentro. Como eu estou utilizando o MTU710, provavelmente eu caí no limbo. Porque a minha sala sempre está entrando em sala pública sozinho. Você vai até o quadro dos dardos, ali na parede, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita para jogar. Mais uma vez, você vai apertar o botão Options e vai clicar para juntar-se, GT Online, e juntar-se aos membros do comando. Nesse momento, nesse alerta, você vai apertar a X e seta para a direita praticamente juntos. E continua apertando seta para a direita várias vezes, até aparecer para você confirmar no X de novo. Você confirma, continua apertando seta para a direita, continua, X, continua. Agora você pode parar de apertar seta para a direita. Essa parte, eu vou super acelerar o vídeo, porque essa tela pode demorar bastante tempo. Quanto é o bastante tempo? Um minuto e meio? Dois minutos? Pode demorar esse tempo todo. Chegando aqui na sede do Motoclube, vejam que eu estou em uma sala pública sozinho. Agora, pessoal, essa parte é muito importante também. Eu vou em GT Online, juntar-se aos membros do comando, e no alerta, eu vou lá na rede, e vou deixar preparado a tela para desconectar a internet. Preste atenção. Aperto o botão PS2 bem rápido para voltar para a tela anterior. Eu vou confirmar o alerta. Assim que aparecer carregando no canto inferior direito da tela, você vai desconectar a internet e rapidamente vai reconectar a internet. Vai aguardar aqui até 30 segundos. Para mim, 10 segundos é o suficiente. Para algumas pessoas é 30 segundos. Veja qual é o seu tempo. Vai dar bolinha para voltar, bolinha de novo, e vai clicar em GTA Online, no logo do GTA Online. Perfeito. Agora, é só aguardar. Confirma esse alerta de falha. Essa tela pode demorar bastante. Então, eu vou super acelerar o vídeo de novo. Às vezes demora um minuto, às vezes menos. Está demorando menos agora, porque eu estou entrando em sala pública sozinho. Chegando na sede do Motoclube, eu vou colocar o cursor em cima do personagem Michael, e vou dar bolinha para cancelar o alerta. Vou aparecer na sala pública sozinho, porque estou utilizando o MTU 710. Olha que top! E agora, é só ir lá no cassino. Pessoal, a sequência desse vídeo, por enquanto, eu vou fazer só a parte das fichas. Mas, se você quiser fazer o Frozen Money, também dá. Eu vou deixar em comentários fixos, para você fazer o Frozen Money solo, que é a sequência desse. Para fazer com um amigo, que também funciona para o Xbox One. Ok? Então, veja comentários fixos. Chegando aqui no cassino, eu vou até o caixa, vou em cima de trocar fichas. Vou apertar triângulo, para trocar o máximo. E vou começar a apertar X. Detalhe importante, várias pessoas me passaram a informação que você pode usar o aplicativo Remote Play do celular, para fazer esse processo aqui muito mais rápido. Você pode até ir descansar e deixar o X apertando direto para você. Ok? Outra coisa muito importante. Eu quero agradecer a várias pessoas. São muitas pessoas mesmo que mandaram mensagens. Vou agradecer ao Spark, representando todos os amigos que mandaram mensagens. Referente àquela parte que não carrega a bolinha laranja. No meu caso aqui, é só trocar o traje, vai carregar a bolinha laranja. Mas, para quem vai fazer aquele método do RP, que não carrega o RP quando você foge da polícia, a dica é, depois de se matar, vai no bar aqui do cassino e compra a champanhe mais cara. Só isso. O RP vai subir. Beleza? Não, corte no vídeo. Vou fazer apenas até 62... Aliás, 62 não. Até 6 bilhões e 200 milhões. É o suficiente. Vou sair aqui. Vai no menu interativo. Clica uma vez em cima de objeto e depois dá a bolinha. E aí você já consegue ir no estilo. Vai no estilo. Troca o traje. Troca o traje. Espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. E aí, salvou. Ele não troca o traje aqui. Mas, ele troca embaixo. A bolinha laranja carregou. Já está salvo. Top, né pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês que também carrega a bolinha e sobe o RP aqui. Que foi a dica do meu amigo Sparky. Então, preste atenção para aquele pessoal que está fazendo o glitch de salvar o RP do Frozen Money. O que você vai fazer? Depois de cometer suicídio. Eu não cometi suicídio aqui. Você vem até o bar e compra uma da champanhe mais cara. Uma delas. O que vai acontecer? Depois que você beber a champanhe, o seu RP vai subir. Top, né pessoal? E aí, vai salvar o seu RP que você fez lá nas cartas. Ou nos bonecos de ação. Nas 100 figurinhas de ação. Beleza, pessoal? No meu caso, só vou fazer aqui o da ficha infinita. Basta eu fechar o jogo, voltar para o jogo. Ou ir para o criador, ir para uma sala de convite. E quando eu chegar na sala de convite, simplesmente vai estar salvo já o meu dinheiro. Está totalmente salvo. Aproveite, pessoal. O glitch continua funcionando. Então, lembrando, tem várias dicas importantes nos comentários fixos. Não perca esta oportunidade. Glitch 100% funcionando e melhorado. Subiu o RP. Vejam aí. Inclusive, para mim, vai salvar esse RP. Quer ver? Fechei o jogo. Já voltei para o jogo para uma sala de convite. Está aí, pessoal. Tanto o meu RP foi salvo, como também o meu dinheiro. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo, das dicas. Por favor, like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?